Atenção você que trabalhou ou teve algum parente que trabalhou antes de 1988. O STJ decidiu que o Banco do Brasil deve ressarcir aquelas pessoas que trabalharam antes de 1988. Essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, tema repetitivo 1150, em que ficou decidido que o Banco do Brasil é o responsável pelo ressarcimento dos trabalhadores daquela época. Como proceder? Qual o primeiro passo para buscar esse ressarcimento do Banco do Brasil referente ao PASEP para as pessoas que trabalharam naquela época? E eu tenho dito que o primeiro procedimento a se fazer é providenciar a microfilmagem dos extratos do PASEP no Banco do Brasil. E para que você se familiarize com esse documento, eu quero mostrar essa imagem que aparece aí na tela do seu dispositivo. Isso aqui é a microfilmagem dos extratos. A conta do PASEP, assim como a conta do PIS, lá da Caixa Econômica Federal, é uma espécie de conta poupança, onde acontecia depósitos mensais nessas contas. E por conta disso, gera extratos. É desse documento que você deve pedir a microfilmagem, que deve sair algo parecido com isso que está na tela do seu dispositivo. Isso aqui é a microfilmagem, ou seja, são imagens de um caso real em que uma seguidora compareceu na agência do Banco do Brasil e solicitou a documentação. Veja que aqui tem as informações referentes à concessão desse documento e aqui tem as assinaturas dos responsáveis pela concessão desse documento junto ao Banco do Brasil. Nós temos vários documentos como esse, apenas para registro aí, a fim de que vocês já vão se familiarizando com esse documento. Outro aí, está vendo? É uma microfilmagem, tudo isso aqui. Aqui estão os valores que a pessoa conseguiu para dar entrada na ação de ressarcimento do PASEP contra o Banco do Brasil. O STJ decidiu que sim, é o Banco do Brasil o responsável por devolver, por fazer o ressarcimento desses valores para as pessoas que têm esse direito lá no Banco do Brasil referente ao PASEP. Olha os valores aqui para vocês virem, está vendo? Os valores aparecendo aí no extrato que foi solicitado para que essa pessoa pudesse dar entrada na ação de ressarcimento do PASEP após essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Vários jornais como o Valor Econômico, o G1, o jornal O Globo, vários veículos de comunicação, de circulação nacional, grandes veículos da imprensa, repercutiu essa decisão e é importante também relembrarmos do que se trata, para que as pessoas tomem conhecimento de tudo isso. Mais de 5 milhões, gente, é muita gente, mais de 5 milhões de cotistas podem pedir a revisão do PASEP junto ao Banco do Brasil. Isso por conta disso aqui, o tema 1150 do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Se você não está familiarizado com esse tema, o que foi decidido lá no tema 1150 do STJ? O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o Banco do Brasil é o responsável, sim, por falha na prestação do serviço, é responsável por saques indevidos. Então, você tinha uma conta lá no Banco do Brasil referente ao PASEP e aconteceu o quê? Aconteceu saques indevidos lá na sua conta. Quem é o responsável por devolver esses valores? É o Banco do Brasil. Isso foi o que decidiu o STJ aqui no bojo do tema 1150. Além de ser responsável também por desfalques nos valores que estavam lá nas contas do PASEP. Outro assunto importante é que, como o Banco do Brasil era o único responsável, o gestor, o administrador das contas do PASEP, o Banco do Brasil era remunerado, recebia dinheiro para administrar, recebia uma remuneração e, por conta disso, deveria aplicar os rendimentos nesses valores que eram depositados nas contas do PASEP e esses rendimentos eram estabelecidos pelo conselho diretor. Tinha um conselho responsável por estipular, por estabelecer os rendimentos que o banco tinha que aplicar às contas do PASEP. E o banco não fez. Olha aqui, ausência. O banco também é responsável por ausência de aplicação. Leia-se, não aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo conselho diretor nas contas do PASEP. O prazo para que o trabalhador dê início na ação de ressarcimento, de devolução desses valores, é de 10 anos. E esses 10 anos só começam a contar a partir do momento que o trabalhador toma conhecimento efetivamente dos desfalques. Então, primeiro de tudo, você tem que solicitar a microfilmagem dos extratos das contas do PASEP lá no Banco do Brasil, após um profissional analisar essa documentação e constatar que houve saques indevidos, que houve desfalque, que não houve a aplicação dos corretos rendimentos e que o Banco do Brasil cometeu falha na prestação do serviço, é que você tomou conhecimento efetivamente. Você só vai tomar conhecimento depois que um profissional te fala, olha, aqui teve um saque indevido, olha, teve desfalque na sua conta. Então, é a partir desse momento que começa a contar o prazo prescricional. Vamos imaginar uma situação aqui hipotética. Você acaba de assistir ao meu vídeo, vai ao Banco do Brasil, a uma agência do Banco do Brasil, solicita essa documentação e aí leva a um profissional a fim de que ele faça essa análise. O profissional faz a análise e constata que houve saques indevidos, houve desfalques, não teve a aplicação dos rendimentos. Você vai ficar sabendo disso daqui um mês, dois. É a partir disso que começa a contar o prazo de 10 anos, de acordo com o artigo 205 do Código Civil, e foi exatamente isso que o STJ decidiu no bojo do tema 1150. Esse prazo começa a contar a partir do dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual do PASEP. Foi exatamente nesses termos que decidiu o Superior Tribunal de Justiça.